Esse é das 6 da tarde às 6 da manhã aqui em Yannisburgo, na Cachoeira, posse de viagem mais próximo. São quatro vídeos aí no canal, cada esconderijo no local. A Cachoeira! E aí o esconderijo liberado, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda muito o youtube e divulga o trabalho da gente. Valeu! Obrigado seu Willy! Olha lá o Al-Sul, olha o Al-Sul.